Olá pessoal, então vamos ao último vídeo da série de três, né, que falamos a respeito do NPSH. Então, mais uma vez, alertando aí para o bom entendimento do assunto, é interessante que vocês assistam as três partes do vídeo, tá? Então, gente, inscrevam-se no canal, é muito importante para a gente, tá? Já falei, já pedi a gentileza, tá? Acione as notificações, eu procuro colocar os vídeos aproximadamente a cada 15 dias, então aí vocês serão notificados, né? E caso gostem, aí deixe um like, deixe um comentário, críticas, sugestões para novos vídeos, tá certo? Então, gente, obrigado, viu? Espero ter ajudado esse assunto aí. Um grande abraço e vamos ao vídeo, a última parte do vídeo. Continuando, então vamos lá. Falamos bastante a respeito do NPSH disponível, tá? Que é uma característica da instalação de vocês aí, tá? Então, vejam, quando vocês forem calcular, vejam que aqueles valores são todos valores que vocês conseguem facilmente, facilmente nem tanto, né? Mas a gente consegue determinar, tá? E agora o NPSH requerido, gente? O NPSH requerido é a pressão mínima na entrada da bomba, acima da pressão de vapor do fluido bombeado. É uma característica da bomba, devendo, portanto, esses valores serem fornecidos pelo fabricante da mesma. E esses valores são obtidos em bancos de prova do fabricante da bomba. Então, qualquer fabricante, qualquer não, né, gente, um fabricante que se preze de qualidade, ele vai ter banco de prova, banco de teste, ele vai botar a bomba dele, vai forçar a bomba dele a entrar em regime de cavitação e vai traçar uma curva como essa aí, tá? Não vou entrar agora no mérito de curva de bomba, mas é um vídeo também que eu tô ansioso pra colocar aí, eu preciso terminar ele, que é levantamento de curva de bomba. Eu vou falar como que se faz o levantamento da curva, não só da bomba, né, mas a curva de NPSH também, tá? Então, gente, por exemplo, tá aí, geralmente, isso aqui, ó, MCA, tá? Tá? Vazão, ok? E o que que é 144? É o diâmetro do rotor, G1. Então, geralmente, eu tenho pro diâmetro do rotor máximo, ok? Existem curvas, que eu tenho duas pro diâmetro máximo e mínimo, tá? Mas não vem ao caso, quando eu falar de curva de bomba, eu vou falar a respeito disso aí. Então, por exemplo, gente, como que a gente faz pra fazer a leitura? Vamos supor que, aí, o exemplo de curva de NPSH fornecido pelo fabricante, tá certo? Então, vamos supor que minha vazão do sistema de bombeamento é 22 metros cúbico-hora. Traço ali uma reta, cruzei com a curva do NPSH requerido, puxo uma linha pra esquerda, ali eu vou ter quanto, gente? Interpolando ali aproximadamente 4. 4 MCA é o meu NPSH requerido, tá? Olha o que o fabricante, o que a KSB diz lá no manual dela. Os valores de NPSH indicados nas curvas são valores mínimos e representam limite para início da cavitação, considerando como líquido bombeado a água desgazificada, tá? Por razão de segurança, deve ser considerado no mínimo meio metro de acréscimo aos valores lidos nas curvas de NPSH. Então, aquela mesma curva, lembra lá, vazão de 22, é no L4, qual que vai ser o meu NPSH requerido, gente? Então, vai ser 4,5 MCA, tá certo? 4 metros e meio. Então, qual que é a condição para que não aconteça a cavitação, gente? Então, é assim, ó. O NPSH disponível é uma característica da instalação, como eu já cansei de falar, tá? Então, conforme a vazão aumenta, gente, o que vai acontecer? O NPSH disponível vai diminuindo. Aumenta a velocidade, aumenta a perda de carga, tá certo? Então, o NPSH disponível, a energia disponível vai diminuindo conforme o aumento da vazão, tá? Já o NPSH requerido, ele aumenta com o aumento da vazão. Quanto mais vazão eu tenho, no olho do rotor, eu tenho mais perda de carga. Quanto mais perda de carga, mais pressão eu preciso para que não ocorra quem? A cavitação, tá? Então, essa é uma informação, como acabamos de ver, do fabricante. Então, qual que é a condição para que não haja cavitação, gente? Eu vou comparar o meu NPSH disponível com quem? Com o meu NPSH requerido, tá certo? Então, notem que existe um limite ali. Aquela região onde o NPSH disponível, tá? A instalação fornece uma pressão acima da pressão que a bomba precisa para não cavitar, acima da pressão de vapor do fluido, eu tenho uma região sem cavitação. A partir do momento em que o NPSH requerido passa a ser maior que o disponível, vejam que para uma determinada vazão, vejam que eu tenho disponível aqui e o requerido aqui. Então, aí eu passo até uma região com cavitação, tá certo? Então, qual que é a condição necessária para que não aconteça a cavitação, gente? O meu NPSH disponível, a minha pressão que a instalação dá para a bomba, fornece para a bomba. Tem que ser o que, gente? maior ou no mínimo igual ao que a bomba precisa acrescida lá de meio metro, que é uma segurança, tá? Então, gente, vamos finalizar esse assunto. O vídeo é um pouquinho longo, né? Que o assunto é bastante extenso, mas enfim, vamos lá. Então, a gente viu que a condição necessária para que não haja cavitação, o NPSH disponível tem que ser maior ou no mínimo igual ao NPSH requerido. O NPSH requerido, gente, nós não conseguimos mexer. Como eu falei várias vezes, o NPSH requerido é uma característica da bomba. O fabricante fornece esse valor para a gente, beleza? Então, a gente pode trabalhar com quem? Com o NPSH disponível, disponível não é da instalação, a instalação não é de vocês. Então, se é da instalação de vocês, a gente consegue mudar. Vamos ver? Por exemplo, se eu posicionar a bomba o mais próximo possível ao tanque de sucção, melhora ou não melhora? Com certeza. Quanto mais próximo, gente, menos perda de carga. Eu nem estou falando de custo, né? Tubulação, quanto mais distante, mais caro, enfim. Vamos falar só de pressão. Quanto mais próximo, gente, menor perda de carga. Se eu tenho menor perda de carga, mais pressão na sucção, tá? Então, essa indicação aí, gente, é quando vamos instalar uma bomba, sempre, 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 colocar a bomba o mais próximo possível ao tanque de sucção. Utilizar o menor número possível de acessórios, curvas, válvulas, erivações, registros, filtros, né, gente? Quanto mais acessórios, mais perda de carga. Consequentemente, mais custo também. Por exemplo, se eu posso usar, se eu devo usar uma curva só, para que eu vou usar duas, três, quatro? Se eu não preciso de filtro, para que eu vou usar filtro? Enfim, tá? Se eu diminuir a temperatura do fluido bombeado. Não é uma prática muito comum, né? Porque diminuir, imagina, geralmente, o reservatório tem grandes dimensões, volumes gigantescos, né? Como que eu vou diminuir a temperatura? Mas, se fosse possível, gente, se eu diminuir a temperatura do fluido, com certeza, eu aumento o meu NPSH disponível. Se a minha sucção for positiva, se eu aumentar, quanto mais positiva for, quanto mais alta for, melhor. Mais coluna eu tenho. E se a sucção for negativa, gente? Quanto menos negativa for, com certeza, melhora também, tá certo? Sempre que possível, dá preferência a sucções positivas. Mas a gente sabe que nem sempre é possível isso, né? Mas quando for, dá preferência. Ah, eu não consigo aumentar o desnível de sucção. Muitas vezes, o pessoal rebaixa a bomba. Já vi várias instalações em que o pessoal coloca a bomba abaixo do nível, né? Faz ali uma construção, né? E coloca a bomba lá embaixo, tá certo? Também aumenta o NPSH disponível, com certeza. Utilizar uma pré-bomba, bomba booster, uma bomba de pressurização de rede. Não é tão comum, olha, pra falar a verdade, eu devo ter visto uma ou duas vezes na minha vida isso aí. E olha que eu já vi muitas bombas instaladas, viu? Mas pré-bomba, uma bomba booster, bomba de pressurização de rede, não é tão comum. Pressurizar o tanque de sucção, pressurizar positivamente, claro. Também, né, gente, é uma alternativa custosa, né? Como que você vai fechar um tanque, pressurizar positivamente, é claro, né? De acordo com o fluido bombeado, lá não tem jeito. A gente só vai conseguir bombear pressurizando o tanque. Mas também é uma alternativa cara, né? É um custo elevado. Utilizar tubulações lisas na sucção. Gente, quanto mais lisa, menos perda de carga. Quanto menos perda de carga, mais pressão na entrada da bomba. Utilizar tubulações de maior diâmetro. Quanto maior diâmetro, menor velocidade. Menor velocidade, menos perda. Menos perda, mais pressão na sucção. É claro, né, gente, essas tubulações têm que ser bem calculadas aí, né? Não é tão simples assim, né? Às vezes a pessoa vai lá, aumenta o diâmetro. Diminui só um pouquinho a perda de carga. Só que gasta muito dinheiro com tubulação, tá? Então, vê se vale a pena. Diminuir a vazão utilizando a válvula de recalque. Então, eu vou lá na descarga. Vou fechando a válvula de recalque. Gente, se a vazão que está saindo, está diminuindo, a vazão que está entrando, diminui também. Se diminui a vazão, diminui a perda de carga. Diminui a perda de carga, aumenta a pressão na sucção da bomba. Aumenta o NPSH disponível. Só que não adianta nada, né? Eu vou lá, fecho a válvula de recalque. A bomba para de cavitar. Só que aí não tenho água para abastecer lá a minha residência, para abastecer minha lavoura. Não sei. Então, gente, vejam que todas são alternativas que realmente aumentam o NPSH disponível. Só que tem que ver se vale a pena, né? Cada uma tem que ser analisada direitinho. E se vale a pena ou não. Eu vou fazer um vídeo também com essas recomendações, discutindo cada uma. Eu falei rapidamente de cada uma, né, gente? Mas tem muita coisa por trás disso aí, tá? Eu posso, em alguns casos, aumentar, desculpa, mudar o NPSH requerido. Só que não cabe a nós, usuários. Cabe ao fabricante fornecer essa opção. Então, através de um indutor, gente. Indutor é como se fosse um pré-rotor colocado na frente do rotor. Muitas vezes até, o indutor serve até como porca do rotor. Tá vendo aqui, ó? Ele é sextavado aqui. Então, o eixo tem uma ponta roscada, né? Eu coloco o rotor e o próprio indutor já fixa o rotor. O que que acontece? NPSH requerido, dado do equipamento, da bomba. Curva de NPSH requerido sem indutor. Gente, a coisa não é tão bonitinha assim, não, tá? A curva não é tão perfeitinha assim, não. Mas, né, geralmente é um pouquinho mais estragadinha e mais, enfim. Então, sem indutor. Quando eu coloco indutor, o que que acontece? Notem que há uma queda, numa determinada região aqui, ó. Há uma queda do NPSH requerido. Então, imagine vocês com uma determinada vazão. Então, o mouse aqui sem indutor, olha, eu tenho o NPSH requerido. Com indutor, eu tenho outro NPSH requerido, tá? Mas é assim, gente. Não é pegar... Ah, Marcos, eu posso pegar meu rotor e colocar o indutor? Não, não é assim, gente. A bomba tem que estar dimensionada pra isso, tá? Então, essa é uma opção que o fabricante fornece, tá? Em casos críticos de NPSH disponível aí. Onde eu preciso diminuir o requerido, tá certo? Então, é uma alternativa aí, tá certo? O que que acontece na prática? Que isso aí a gente pode usar bem tranquilo, tá? Então, se a gente tem água na faixa da temperatura ambiente, né? Na faixa de 20, 25, 30 graus. E a instalação tá em baixas altitudes, né? O Brasil em média aí, a altitude tá em torno aí de 200, 300, 500 metros, né? Poucas cidades estão na faixa de 800 metros, 900, mas independente disso aí, o que que a gente faz? Pode usar essa fórmula, tá? Então, o que que é o NPSH disponível? É o 10. O que que seria esse 10 aqui, gente? A pressão atmosférica, tá? Já em metros, tá ok? Menos as perdas de carga. Perda de carga na sucção geralmente é baixa, tá? Mas caso aí vocês queiram uma precisão maior, tem que, claro, tem que calcular. E mais a altura geométrica de sucção, caso a sucção seja positiva, tá? E no caso de sucção negativa, é a mesma fórmula, só que aqui vai mudar, né? Aqui a sucção positiva e aqui a sucção negativa. Vamos ver isso na prática como fica? Então, imaginem vocês aí uma sucção positiva, tá? Supondo aí, né, que nós temos um desnível de sucção positiva de 3 metros e uma perda de carga na sucção de 1,5 metro. Isso aqui eu estimejo, eu coloquei um valor qualquer aí. Quanto que vai dar esse NPSH disponível, tá? Então, tá ali 10 menos as perdas de carga, mais a altura de sucção, a altura geométrica de sucção. Substituindo ali, tá? Eu vou ter um NPSH disponível de 11,5 metros e coluna de água. E caso nós tenhamos uma sucção negativa, então, eu tô supondo ali a mesma desnível, né, só que agora negativo, e a mesma perda de carga. Fazendo a conta, tá? Notem que agora aqui passou pra menos, né, porque agora a sucção é negativa. Quanto que vai dar isso aí? 5,5 MCA. Lembra que eu falei no vídeo aí que sempre que possível dá preferência a sucção positiva? Dá pra ver bem a diferença nesse caso aí, tá? Então, gente, isso aí é uma prática que a gente usa bastante, temperaturas baixas, né, água, claro, temperaturas baixas, e uma altitude aí não tão muito elevada. Apesar que até pra altitudes aí de 700, 800 metros, mais ou menos, aquele 10 vai mudar pra 9, 9.2, né, então não vai ter muito problema não, tá certo? Então, só um cuidado, tá? Isso aí é prática, tá certo, gente? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem no vídeo aí, ele é longo, né, mas o assunto é bastante interessante, tá? Então, dúvidas, sugestões, críticas, façam lá nos comentários, ok? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.